Fala, galera! Olha onde eu tô, cara! Lá é Bomboneira do Norte, estádio do Papão, da Curuzuda, Fiel, Bicolô. Aqui já jogou muita fera, mano. Aqui o Paisson já foi campeão duas vezes brasileiro, pra ter uma ideia. Vim conversar com o Samurai Bicolô. Não é luta, não. É futebol mesmo. O cara tem tomado conta do meio de campo do Papão. Já foi campeão paulista, irmão. É, jogando, titular. Não é negócio de assistir o jogo, não. E pegou medalha e carregou o Gettore de não. Meu resenha de hoje, sabe quem é? Aqui, ó. Não vou mostrar ainda. Olha, tem uma tatuagem no braço. Cadê o... Cadê o... A tatuagem do... A taça. A taça do Paulistão. Grande, Paulinho! Volante Bicolô, 31 anos de idade. Veio pra resenha comigo, pai de duas meninas. E muita história pra contar. Já acabou de dizer que o cabelo dele, ó... É melhor do que o do Nicolas. Vai dar confusão isso. Não falei não, hein? Quer mexer com o meu atacante? Até tremeu a câmera, Paulinho. Se liga no canal, hein? No Fala Abner, no Liberal.com. Essa resenha vem aí. Abraço. Tamo junto. Abraço.